Oi, 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 concurseiro, concurseira, professor Ellen Pereira aqui falando de química. Bom, se você vai prestar concurso público e na sua prova vai cair química em nível de ensino médio e você não se lembra de muita coisa, então este canal é para você. Além de vídeos que eu produzo exclusivo para quem vai prestar concursos públicos que caem química em nível de ensino médio, eu também faço vídeos motivacionais para que você aumente a sua produtividade nos estudos. Então, eu acredito que vai ser muito importante para você se você se inscrever no meu canal e clicar no sininho. Então, eu tenho certeza que eu posso te ajudar a melhorar as suas chances de aprovação no concurso público, certo? Bom, então nós vamos seguir para quem vai prestar para o cargo de técnico de operação júnior, que a prova vai ser dia 1 de outubro de 2017. Eu estou numa maratona de resoluções de exercícios de química de provas passadas e hoje nós vamos seguir então para a questão 23. Antes de começar, eu quero que você vá lá no meu site quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação ou clique aqui embaixo que tem um link para você se inscrever na minha lista fechada. Assim, você vai passar a receber materiais exclusivos de quem vai prestar para esse cargo, certo? Vamos lá! Polimerização é o nome dado, a reação através da qual monômeros se unem dando origem a polímeros. Polímero, então, é a união de monômeros. Com relação aos compostos apresentados acima, na verdade, esses compostos são esses daqui, tá? Coloquei aqui para ficar melhor para a gente ver. É incorreto afirmar que eu uso. Então, vamos analisar alternativa por alternativa. A polímero proveniente da polimerização do composto 3 é o policloreto de vinila. Essa alternativa está certa, gente, por isso nós não vamos marcar. Por que ela está certa? Eu vou desenhar, vou colocar aqui em cima, esta molécula aqui, que é o monômero, de uma forma diferente. Então, tem dois hidrogênios, eu vou colocá-los pendurados assim. A dupla, que é necessária no monômero para que seja produzido polímero, tá? A dupla, ela é obrigatória no monômero para ter um polímero, para gerar um polímero. E pendurado ali o H e o Cl. Então, o que vai acontecer? Este é o monômero. E vários desses monômeros, ou seja, N, vão gerar a dupla que vai abrir, né? Então, fica lá um pauzinho ali do lado esquerdo do carbono, já que o carbono tem que ter quatro ligações. Como eu falei, tem que ter a dupla para ocorrer a reação de polimerização. E sobe ali. E o pauzinho fica aqui. Então, essa dupla é como se tivesse rachado ela e colocado um pauzinho do lado esquerdo e um do lado direito. E assim, vários desses juntos, ligados, N, vão gerar a molécula que é chamada policloreto de vinila. O monômero aqui, ele é cloreto de vinila. Este daqui é o cloreto de vinila. E este daqui, vários juntos, é então o policloreto de vinila. Aqui, policloreto de vinila. Por que eu não posso marcar essa alternativa? Apesar de ela estar falando algo correto, eu não posso marcar por quê? A alternativa que é o incorreto. Gente, é muito comum a pessoa marcar a alternativa porque ela vê que está certa, só que a questão que é a incorreta. Então, eu não posso marcar A, certo? Eu vou riscar A. Não posso marcar. Vamos para a letra B. Polímero proveniente da polimerização do composto 2 é o polietileno. Primeiro que não tem dupla. Então, este daqui não vai gerar nenhum polímero. Então, vamos marcar com uma alternativa correta justamente porque não tem dupla, ou seja, não tem como gerar um polímero. Por mais que a gente não conheça qual é a polimerização que vai gerar o polietileno, só em ver aqui que não tem dupla, a gente já marca ele, porque é o incorreto. Agora, vamos ver qual seria, então, a formação do polietileno. A gente tem esta molécula aqui, que é o etileno, que realmente tem a dupla, e várias dessas moléculas aqui, juntas, N, vão gerar, então, pauzinho para cá, pendura os hidrogênios, pauzinho para a direita, pendura os hidrogênios, vários desses juntos, unidos, então, este daqui é o etileno, etileno, este vai ser o poli, poli de vários, etileno. Tá? Então, vamos para C. Polímero resultante do composto 1 é conhecido como teflon. Ela está correta. Vamos aqui, então, gerar o teflon. Pendura lá o flúor, pendura o flúor aqui embaixo, dupla, opa, então, pode gerar a reação de polimerização. Tem que ter a dupla. Outro flúor em cima, outro flúor embaixo. Então, vários desses, dessa molécula, ela é chamada de tetraflúor, etileno. Esta molécula aqui, qual é o nome dela? Tem quatro flúores aqui. Então, ela é chamada de tetraflúor, tetraflúor, etileno. E vai gerar, então, várias moléculas unidas, desta maneira. É só imaginar uma atrás da outra, tá? Unida por essas pontas aqui, que foram formadas pela quebra da ligação dupla. várias moléculas dessas daqui, unidas. Então, vão gerar o politetraflúor, etileno, tá? Não vou repetir o nome. É um nome muito grande. Mas, ele é também chamado de teflon, né? Na nomenclatura informal. É o politetraflúor, etileno. Certo? Então, como está correta, nós não vamos marcar. Risca. D. Composto 1 é o único suscetível à polimerização. O composto 1 é o único suscetível à polimerização? Não. Nós temos o 3 também, né? E agora? A gente viu que a letra B de bola, ela está falando algo que está errado, e nós marcamos. E a letra D de dado, também está falando uma coisa errada, porque diz que só o composto 1 é o suscetível à polimerização. Então, ela também poderia ser marcada. No gabarito que eu achei para esse concurso, só marca a alternativa B de bola e não diz que ela foi anulada. Na minha opinião, ela deveria ser anulada, porque a alternativa D de dado, que diz que o composto 1 é o único suscetível à polimerização, ela é falsa. Então, ela deve ser marcada. Vamos ver a letra E. Compostos 1 e 3 são suscetíveis à polimerização? Sim, porque tem dupla. Então, como o monômero tem dupla, aqui, 3 e 1, então, ela está correta. Como ele quer ir incorreta, a gente não marca. Se vocês tiverem visto aí, por aí, com relação ao gabarito dessa questão, tenta ver se foi anulada. Com certeza foi. Eu verifiquei, tentei procurar no Google, e eu não achei lá no site da Sesgran Rio, o concurso de 2008, eu não achei lá. Então, não tem como ver que se teve recurso, pedido de recurso. E isso, gente, é muito comum acontecer, de vocês verificarem uma questão e ela está errada, ter duas alternativas que poderiam ser marcadas, e aí o aluno pode pedir recurso. Então, se vocês verificarem que tem esse tipo de questão na prova, lá no dia 1 de setembro, vocês mandem aqui para mim, no caso, podem entrar em contato comigo e me falar, olha, eu acho que essa daqui também tem outra questão que está correta. E assim, a gente, dentro do prazo, pode pedir recurso. Vocês, né, você que verificou que realmente a questão teria duas alternativas, ou três, né, verificou alguma coisa errada na questão, vocês podem entrar em contato comigo, que a gente vai analisar junto para vocês pedirem recurso no tempo certo. Aí vocês pedem recurso e eles emitem um novo gabarito, né, falando que a questão foi anulada. Nesse caso aqui, eu não achei, então, deem uma olhada se vocês conseguem achar também lá no site dessas grandes, eu não achei, um gabarito atualizado, né, um gabarito após recurso. Bom, então, nós ficamos por aqui hoje, fiquem ligados nas questões, pode ocorrer de ter alternativa a questão errada? Sim, mas sempre pensem no fato de a questão estar correta, né, sempre pensem, sempre duvidem de vocês mesmos, tá, e nunca primeiramente na questão, tá, pensem em duvidar da questão depois, depois de pestanejar muito, tá, senão todas as questões vocês vão achar que tem alguma coisa errada na questão, certo? Então, é isso aí, se você tem algum comentário sobre dúvidas, dessa questão, deixa aqui embaixo se você teve alguma dúvida, se você também não teve nenhuma dúvida, coloca aqui embaixo, me dá uma motivação aí para continuar, certo? Que a gente se motiva junto, a gente vai junto até o dia 30 de setembro, né, de 2017, porque a sua prova vai ser dia 1 de outubro de 2017. Fico por aqui hoje, até amanhã às 8 da noite, bons estudos, até mais, tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!